Nesta parte da Bíblia, Deus exorta claramente seu povo por meio de seu profeta e faz isso com uma linguagem dura e sincera, usando expressões que podem deixar mais de um leitor moderno desconfortável. No entanto, e tendo em mente que para os israelitas essas formas de linguagem eram comuns, o melhor que nós cristãos podemos fazer hoje é receber essa mensagem como se o autor divino estivesse falando ao nosso próprio coração. Deus começa o seu chamado para o rebelde Israel fazendo uma limpeza, desde seu primeiro encontro com ela no Egito até o período áureo da monarquia unida e próspera de Davi e Salomão. Dessa forma, ele lembra seu povo de seu cuidado e provisão e contrasta com a atitude ingrata, promíscua e desenfreada demonstrada pelo povo, especialmente em seus últimos anos. Tudo isso ele fala usando a realidade da aliança, ou seja, a aliança que o povo havia feito com ele, que figurativamente presumia que toda a nação era sua esposa e, portanto, devia-lhe fidelidade absoluta. Nesse contexto, Deus a chama de prostituta, pois ela fornicou no aspecto religioso, político e comercial com outros maridos, ou seja, outras nações como o Egito, a Síria e Babilônia, apenas para citar alguns países, algumas nações. Quase ao final do capítulo, Deus justifica Samaria e Sodoma, nações irmãs contra as quais Israel tinha sentimentos de preconceito e superioridade. A intenção por trás dessa menção é clara. O Senhor desejava convencer Israel de que seu pecado era maior que o desses povos, porque haviam tido maiores oportunidades e uma luz espiritual mais clara. No entanto, no final dessa mensagem, ousada demais para alguns, há o grito do marido aflito que declara absolutamente Sua infidelidade não mudará a minha fidelidade. Deus estava disposto a cumprir sua parte do acordo, embora Israel tivesse jogado fora as suas responsabilidades. Ele se lembraria, embora ela tivesse se esquecido de tudo. Finalmente, estes 63 versos do capítulo têm algo para nos dizer hoje. Deus deseja, apesar de tudo, entrar em uma relação de pacto conosco para que ele seja nosso e nós sejamos dele. Também nos promete que esgotará todas as instâncias, assim como fez com Israel, a fim de que sejamos restaurados, caso em algum momento decidamos violar as exclusividades dessa aliança. aceitaremos seu convite e reclamaremos como nossa a sua promessa? Que assim seja. Que Deus abençoe você.